Faca de cozinha é coisa séria. Algumas são boas, mas não são bonitas. Outras são bonitas, mas não são boas. Algumas até são bonitas e boas, e não são baratas. Faca pra mim tem que ser BBB. Novos conjuntos de facas de cozinha Tramontina. Boas, bonitas, baratas. E são Tramontina. Se lhe oferecerem outra, corte o papo. Lembre, BBB é Tramontina. É, é, bonzão. Ó, mãe, tão vindo, mãe. É, é, bonzão. Tá vendo, mãe? É só elogio. É bom a gente apitar num jogo em que todo mundo sai ganhando. Bogão Continental Caprice. 329 reais à vista ou mensais de 23,80. Lava-louça em chuta. 289 reais à vista ou mensais de 19,90. Crediário. O bonzão faz melhor e ponto. Vem ganhar com a gente. Ponto Frio faz melhor e ponto. Você pediu. O Emura atendeu. Está de volta a segunda e terça de arrasar do Home Centro Emura. Certo, Rogério? Voltou melhor que nunca. Agora com zero de entrada, zero de juros e cheque pra 30 e 60 dias. Que mamata, hein? Piso Secrisa 30 por 30 extra, 6,90. Revestimento Eliane 20 por 25 extra, apenas 7,90. Se a segunda e terça de arrasar já era bom, imagine agora com zero de entrada, zero de juros e cheque para 30 e 60 dias. Toca para o Emura! Toca para o Emura! Toca para o Emura! É Miami! Agora ficou mais fácil ir para Miami. O programa DSP Plus da Drogaria São Paulo transforma suas compras em pontos que você acumula e troca por viagens a Miami ou por outros prêmios que você sonha em trazer de lá. Nada de sorteio. Você também quer ir para Miami? DSP Plus. Todo mundo vai querer ganhar. A Tia, a mulher sem forma de comer. A Tia, a mulher sem forma de comer. A Tia, a mulher sem forma de comer. A Tia tem um presente que as mães vão amar por um preço que a gente vai adorar. E aí, qual a novidade? Existe uma centena de novas aventuras para serem descobertas. Todas novas, uau! Não toque nisso! É o Speed! Rápido, entra! Ei, você não deveria estar aqui. Quem é o que? É o guarda! E aí, como você acha que vai ser a reação da pessoa? Correza! Tender Ovo. Mais de 100 novas aventuras. Comece sua coleção agora. Os meus cabelos são lindos assim porque eu curto. Agora, por exemplo, eu vou passar no produto que acaba de vez com aquela coisa. Sabe, né? Coisa os filhos da coisa. Porque na nossa cidade isso é super normal, mas tem que tratar. Topique. Elimina piolhos e lêndias em uma única aplicação. Sua fórmula é exclusiva. Não provoca dor e facilita o uso do pente fino. A gente sofre pra ficar bonita. Topique. Elimina piolhos e lêndias sem sofrimento. Obrigada por me esperar tantas noites acordada. E obrigada por fingir que estava dormindo. Obrigada por dizer que a injeção ia doer. E obrigada por garantir que eu ia sarar. Obrigada por me dizer não, não, não e tá acabado. Obrigada por todos os sim. Obrigada por me ouvir. Obrigada por não mentir. Obrigada por me ensinar a acreditar em mim. Dia das Mães. Dia de Mapping. A turma do Caceta e Planeta. De olho nessa onda de privatização. Esse governo que aí está. Vai acabar entregando pros gringos a nossa maior riqueza. Vão privatizar a Carla Pérez. Caceta e Planeta. Urgente nesta Terça Nobre. Quem tem globo, tem tudo. E agora, o que é que nós vamos fazer? O que é que a gente pode fazer?